E aí galera, tudo bem com vocês? Iniciando aqui o primeiro voo oficial do nosso DJI, um voo de um lugar maravilhoso do açude Ayres de Souza, conhecido como açude Jaibaras, um açude belíssimo. Vamos levantar o voo agora para vocês terem a dimensão de quão grande é esse açude. Galera, é um açude lindo, um açude com capacidade de 104 milhões de metros cúbicos de água. É um dos maiores açudes aqui da região norte. Galera, eu estou levantando o voo aqui a 17 metros, a 20 metros de altura, para ficar acima dos postes. E já lá no final vocês veem a queda d'água, que belíssimo, né? Cara, uma imagem dessa é sensacional, sensacional mesmo, hein? Eu vou sobrevoar aqui a parede do açude, galera. Esse açude é administrado pelo Denox, né? É um açude que foi concluído em 1936 e essa CE que passa aqui por cima da parede do açude é a CE 183. A BR-403, né? A BR-403, né? Mas tem essas duas nomenclaturas para ela aí. Essa cela liga a Sobral, a Cariré, Vajota, Ipú, certo? E eu resolvi fazer esse vídeo, pessoal, para fazer um teste desse drone que vai ficar aqui para o canal para a gente fazer nossas filmagens aéreas dos nossos açudes aqui da região. Então, vou mostrar para vocês aqui, olha que linda imagem. Cara, sensacional. Olha isso, olha isso. Merece um like, galera. Pô, essa imagem merece um like, que é muito lindo, hein? Tudo verde, galera. A gente está numa quadra invernosa perfeita, tá? Uma quadra invernosa que está enchendo nossos reservatórios aqui da região norte, de todo o Ceará, né? Todo o Nordeste está chovendo bastante, mas essa belíssima imagem aí do volume de água que está considerável, né? É um açude que de 104 milhões de metros cúbicos é água, hein? Vou dar aqui um giro aqui para a esquerda, galera. Tem um carro aqui da... acho que é da Guarda Municipal, né? Mas vamos descer, vamos descendo aqui, aos poucos a gente vai descendo e fazendo aquele voo um pouco exploratório, né? Conhecer melhor aqui o nosso açude, conhecer nossa queda d'água. Olha que lindo isso, hein? Que lindo! Mandar aqui um alô aqui para o nosso amigo JV Transporte, mandar um alô aqui para o nosso amigo Ribas, Mandar um alô também para o Véi do Gesso, galera aí que mora aqui no Jaibaras. O JV mora em Sobral, da JV Transporte. E é isso aí, pessoal. Olha, o açude aqui, ele é administrado pelo Denox, hein? Um açude muito lindo, né? E... Como vocês veem, é uma d'água, hein? Muita água mesmo. A gente está muito feliz por... Por esse açude fazer parte aqui da nossa região, né? Um açude que faz mais ou menos 11 anos que sangrou, faz bastante tempo, né? Então, por aí você tira que a quadra invernosa desse ano está perfeita, né? Fazendo aí o nosso açude Ares de Sousa, sangrando, melhorando a qualidade da água do nosso açude. Eu vou puxar aqui um pouquinho para a esquerda, galera. Olha essa queda d'água, hein? Galera, agora aí é o seguinte, tem que ter cuidado aí na hora de for tomar banho aí, tá? Muito perigoso isso aí. Se você der um vacilo aí, meu irmão, já era, hein? A queda e a força dessa água é violenta. E olha que tem bastante pedra, muita pedra aí. Vou baixar mais um pouquinho aqui para vocês verem, né? E... Eu queria que vocês me dissessem aí, pessoal que mora aí no Jaibaras, como é o nome desse bairro aí? Um bairro muito bonito, né? Visto de cima aí, tudo verdinho, maravilhoso. E vamos voltar lá para o nosso ponto de atenção, né? Aqui o ponto de atenção aqui é o nosso sangradouro, né? Galera, eu estou com um pouco de medo aqui de mexer no meu drone, hein? Estou indo aqui, mas olhando sempre para um lado e para o outro para ver se não tem nada que possa colidir com ele. Apesar de que esse drone tem sensores frontais e traseiros, né? Então, mais assim na parte lateral que a gente pode correr o risco de bater. Mas olha isso aí. É sensacional uma imagem dessa, hein? Olha, eu estou puxando aqui para o lado esquerdo para ver se tem umas torres aqui. Não sei se é de telefonia, de internet, não sei. Mas olha isso aí. Muita água, gente. Muita, muita água mesmo. A gente tem que agradecer muito a Deus por ter isso aqui, hein? Ter mandado bastante água desse ano para a gente. E a gente vai passar aí com um longo período sem falta d'água, né? O sertanejo ele fica muito feliz quando vê isso. Fica muito feliz porque isso é riqueza, hein? Vou puxar um pouquinho aqui para a esquerda, galera. Realmente é um carro da guarda municipal ali, ó. Não sei se eles estão ali para proibir as pessoas de tomarem banho, mas estou vendo ali que tem um pessoal tomando banho ali, né? Sei. Mas olha o mar d'água, pessoal. Muita água, pessoal. Lindo demais, né? Galera, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço de uma série que eu vou fazer aí também. Vou puxar aqui um pouquinho para a direita para vocês verem aqui novamente a queda d'água. Mas vocês aí que estão assistindo, se inscreve no canal aí, quem não for inscrito, porque vai ter bastante vídeo assim para vocês, hein? Olha aí. Distrito de Jaibaras, visto de cima, muito bonito. Olha essa queda d'água, pessoal. Fala sério, hein? Cara, eu fico muito emocionado em ver isso. E graças ao drone, né? Que nos permite essas belíssimas imagens aí. E ao canal Mario Gil Fischer, né? A gente está precisando aí de like também. Quem puder comentar, comente alguma coisa aí, tá? Manda um salve aí para a gente, para uns amigos aí de Jaibaras. E ali, galera, é a galeria do Assude, ó. E aqui é a parede. E lá no fundo, acho que pega uma boa parte lá da Serra Grande, ó. Não sei se dá para vocês verem lá. Lá é a Serra da Iviapaba. Olha isso, galera. Muito linda, hein? Mandar aqui um salve aqui para o nosso amigo Subtenente Cláudio. Gente finíssima. Bora, Breno. Mandar aqui um alô também para o nosso amigo Kaká. Gente finíssima. Galera, eu estou vindo para cá que eu quero fazer uma imagem do Sangradouro, sabe? Mas eu estou com medo, pessoal. Aqui tem umas torres aqui. Eu estou... Realmente eu estou com medo. Mas eu vou tentar. Vou tentar novamente. Né? E é isso aí. Quem estiver gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, pessoal. Aqui a gente está um canal pequeno. A gente está fazendo de tudo para trazer vídeos belíssimos para vocês como esse, né? Quem é amante dos Assudes aqui da região vai gostar muito disso aqui. Pessoal, olha o carro aqui da Guarda Municipal que esteve aqui já foi embora, né? E realmente tem um pessoal ali tomando banho, olha. Que lindo, né? Essa parede é enorme, hein, pessoal? Muito grande. É isso aí, pessoal. Muito... Muita água. Muita água para o nosso Nordeste. Pessoal, está feliz demais com isso aí, hein? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui aéreo para vocês, para ficar registrado aqui no canal do Mário Gil, meu canal, nosso canal, né? E o pessoal aí que sabe como é o nome desse bairro aí, ele fica um pouco separado aí da sede do distrito, né? Mas é quase um distrito aí também esse bairro, hein? Jair Bras é uma cidade praticamente, né? Olha aí. Muito bonito. E bastante água. Muita água. Muita água. Legenda Adriana Zanotto